Música Obrigada Oh, uau, grande Olha, é grande, hein? Vamos ver o banheiro, o banheiro que sempre me interessa Olha, é grande, é grande, mira Mira, mira isso Aí sim, ó Pladeirinha retrátil Chogueirinho próximo, ó Que beleza? Gostei muito Isso é uma cabine com janela Oceanville Ó Agora, Emid Abre essa janela aí, ó Pra ver a vista que temos Abre a vista que tem que ver 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 a vista que tem que E aí 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 E aí